Bom dia, meus amigos. 28 de outubro de 2022. Estamos há praticamente dois dias da eleição, Pedro Paulo. Dois dias. Hoje não é feriado, dia do funcionário público? Hoje é dia do funcionário público municipal. Não, estadual também, não é? É, funcionário público, né? Mas no Brasil ou só no estado de São Paulo? Agora você me pegou. Não sei te dizer. Acho que é no Brasil, né? Dia do funcionário. Eles vão trabalhar no dia deles. Não, no dia deles não, né? Ah, entendi. Você ia falar alguma coisa aí? Eu vi que você pensou e parou. Não, não. O funcionário público municipal é um funcionário muito importante, né? Para o andamento da administração pública, né? E da cidade em si, né? E membros efetivos do chamado sistema. Sim, sim. Mas parabéns a eles, né? Parabéns a todos eles. Que tenham um bom descanso. E de hoje que emendem já e que votem consciente também no domingo, né? É, realmente. Em Itaí, domingo, Pedro Paulo, os moradores da zona rural vão poder usar gratuitamente os ônibus da prefeitura municipal e vai buscar às sete da manhã e o meio-dia e meio, né? E leva novamente ao meio-dia. Sempre foram buscar, né? Sim. E às dezesseis horas. Sempre foram. É, mas é bom lembrar, né? É bom lembrar que tem essa, esse aparato para que ninguém, para que todos possam. É, a justiça eleitoral convoca, inclusive, pede a placa de ônibus no nome do motorista. Sim, né? E etc, e etc. Mas bacana. E lembrando também que quem não votou no primeiro turno pode votar normalmente no segundo, tá? Não é, não fica restringido. Não fica impeditivo, né? Isso, não, não fica impeditivo. E até porque, né, para justificar a falta do primeiro turno vai até o primeiro de dezembro e tal, não tem problema nenhum, né? Ah, é? É. E justifica onde? Cartório eleitoral? Justifica o cartório eleitoral, justifica pelo e-título, né? Ai, que bacana. Hoje são vários. Facilita. É, facilita tudo, né? Bom dia, Pedro Paulo, tudo bem? Como é que você está? Estou bem, dona Edna, tudo bem? Graças a Deus. Bom dia para todo mundo. Estamos aí, o Palmeiras é um passo de ser campeão. Olha, parabéns, hein? Só não foi porque o Inter estragou o nosso objetivo. É, e o Fortaleza vai também procurar estragar, né? Ah, com certeza, né? Ele precisa dos pontos do time do Fortaleza, né? Não, assim, o Fortaleza está brigando por uma... Vaga na Libertadores e o Atlético Paranaense para o campeão. Isso, né? É, que nem ontem o Vasco, né? O Vasco ontem era para você subir para a primeira divisão, né? E no fim acabou perdendo em casa para o Sampaio. Ah, mas assistiu o jogo? Assistiu um pouquinho. Hoje é o que eu estava vendo os melhores. O Vasco fez um a zero, virou dois a um, empatou. Daí o Vasco empatou. Um minuto e meio depois... E no último segundo do jogo... O cara cruzou uma bola, né? O juiz deu dez minutos de... Dez minutos para ver se o Vasco... Conseguia. Foi o inverso. O louco é cara de pau, né? E o Vasco fez, né? A CBF precisa ir para Brasília. É, mas é, viu? Daí vai juntar o último agradável. É, mais precisa ir para lá, né? É muito carioca na CBF. Hoje tem debate. Ah, não assisto o debate. Onde teve dos governadores do estado de São Paulo? Você vai me perdoar, mas não assisto, não levo a sério, não acredito em nada do que eles falam. É, como é que é, vamos dizer, não é debate. Tem mais uma baixaria hoje na TV, na Rede Globo, né? Ah, eu deduzo assim, ó. O cara para ser candidato, o partido registrar candidatura de alguém para presidente, governador, no caso aí, eles precisam apresentar um plano de governo, não é isso? É, deveriam, né? Não, não é que deveriam. Preciso. Não, eles apresentam um plano de governo que é registrado. Isso, não cartório. Mas eles deveriam apresentar esse plano para o público. Pois é, mas... E esse plano, segundo a legislação, esse plano de governo, segundo a legislação, ele tem que cumprir nos quatro anos de mandato. Você já viu alguém cumprir? Nunca. E já viu o ser cobrado? Nunca também, nunca. O que é pior, né? Não, não. O pior é a segunda hipótese, né? É, mas se o cara não fizer, como é que você vai cobrar? Vai voltar e fazer? Não tem como, né? Pois é, mas em tese não estaria em contrário o que determina a legislação? Em contrário a lei, em contrário a lei, claro, com certeza. Isso é um livro, né? Ah, não, porque não tem condição alguma, né? Nenhuma. E diz lá, você tem que cumprir, mas não reza se você não cumprir, vai acontecer isso, isso, isso. Vamos levar a sério. E se tiver também escrito isso? Primeiro, o cara entra no governo, não sei nem quantos funcionários públicos são, na esfera federal e na esfera do Estado de São Paulo, mas não deve ser pouco, né? Ah, são milhares, né? São milhares. E desses funcionários públicos, o cara entra lá, fica quatro anos, né? E eles vão continuar lá, porque eles vão levar 30, 35 anos para aposentar, com 65 anos, né? Sim. Então, entra prefeito, entra governador, entra presidente, entra vereador, deputados, senadores, e os caras estão lá, efetivos, né? Que é o chamado sistema. Sim, sim, é por isso que se diz, né? Ele não é presidente, ele não é governador, ele está, né? É, e os funcionários estão lá. Há um prazo limite para isso. E quanto mais velho e quanto menor a estrutura de governo, mais esses funcionários têm influência, né? Sim, sim, a influência é grande, com certeza. Né? Por exemplo, vamos citar, aonde que nós vamos citar? O Estado de São Paulo, sabe quantos funcionários públicos tem aqui? Não faço ideia, Pedro Paulo. Sabe quanto se gasta com a folha de pagamento? Não faço ideia, Pedro Paulo, você deve ter estudado isso. Nós vamos estudar para falar depois, né? Vamos gozar de ser... É, ué, você sabe quantos cargos comissionados o governador tem? Não faço ideia. É, nós vamos falar... Aliás, acho que o país não faz ideia disso. Terça-feira. Acho que o país não faz ideia disso, né? Só pesquisar. Vamos falar, ó, o governador eleito aí, o presidente eleito, tem tanto. Eu me recordo que no primeiro momento do governo Lula, o primeiro governo Lula, sindicatos, aquela euforia lá e grana. Nunca, nunca o PT na história desse país tinha visto tanto dinheiro e cargos, né? Sim. Eu lembro que houve uma invasão em campos, né? De coitacazes, onde a maior exploração de petróleo, né? E deu o que deu, né? A Petrobras, né? E o Lula, com toda aquela... Não transparecia tanto o efeito na cachaça. Ele falou, vamos extinguir 20 mil candidatos. Desculpe, 20 mil cargos. Candidatos. 20 mil cargos. E depois, quando ele foi para a reeleição, ele tinha criado 42 mil. O dobro. É, não, ficou mais 20, né? Sim. Eu recompoi. E estratégico. Então, ele fez o famoso... O Lula aparelhou o governo. Só petista, e petista com pedigree, né? Dez anos, petista, neopetista aí, que nem o Zé Ramiro é neopsdebista. Tinha chance com os caras, não. Não que não tivesse uma boquinha. Não tem uma história que... Todo mundo que é uma manateta da porca, que aqui no caso é a prefeitura, no governo do estado, o Palácio dos Bandeirantes. E lá em Brasília é o... Palácio do Governo. Palácio do Governo. Não sei como é que chama lá, né? Esplanado, sabe lá mesmo. E tem uma porca, né? E fica todo mundo mamando, né? Sim, sim, sim. E o PT inovou, né? Ele inovou, né? Ele fez uma porca artificial e põe esteta pra caramba, né? Só que hoje é o Lula, é o Lula. Então, seria a porca mecânica? É, por quê? É. É, por quê? Existe a vaca mecânica. Aqui, por exemplo, tem 56 cargos comissionados com o prefeito que faz o que quer. A metade, se não me engano, é da educação. E a outra metade, as duas são de livre escolha dele. Ele escolhe diretor, coordenadores. Acessor, não sei do quê, não lembro agora o nome completo do cargo comissionado. O prefeito tem uns 12. Acessor do assessor? Acessor do assessor. Aspone, tem uma porrada. Aspone é o famoso assessor de porra nenhum. Então, é. Tem uma porrada, meu, viu? Então, a gente... Você aceita um segmento, né? Não, no Estado e nada do governo. No governo. A gente vai falar terço. Mas você acertou, pesquisei mesmo. Tá anotadinho lá. Nós vamos comentar com a população. E não preenche. Ele não consegue, nem o prefeito, nem o governador, nem o presidente. Eles não conseguem por todos aqueles que eles fizeram a porra. Ah, sim, sim. O que você acha que a Teb te pediu para apoiar o Lula? Ela pediu o ministério, né? Não, não só para ela, porque ela tem uma equipe. Sim, mas ela pediu para ela. Ela pediu o ministério, né? E para a equipe, para o MDB? Para a equipe que vier, está de bom grado. Está de bom grado, mas ela vai levar uma porrada de jeito com ela, né? Ai, pai, com certeza, né? É vergonhoso, né? Vergonhoso, vergonhoso. Cara, essa mulher, se ela fica quieta... Olha, você vê, eu botei na Teb te. Ah, você botou? Primeiro turno, eu botei na Teb te. Ela passou uma imagem, entendi. Porque a imagem que ela me passou... E algo novo, né? Para mim, era a coisa mais segura. Mais segura. Não estou arrependido. Não, entendi. Não estou arrependido. Até porque, né, não é questão dela apoiar o Lula. Para mim, tanto faria ela apoiar o Lula quanto o Bolsonaro, ela cair em contradição a tudo que ela falou na campanha dela. Até porque, em determinado momento da campanha dela, chamou o Lula de ditador. E eu... Logo, ela também era. E o Bolsonaro chamou de tanta coisa também, né? Então, ela devia ter falado assim, olha, eu não vou apoiar ninguém, né? Os meus leitores que fiquem à vontade para escolher quem achar melhor na cabeça deles e pronto. Ela teria muito mais... Nossa, cresceria. O EMI ficaria forte. Ficaria forte, né? Teria mais poder de negociação em relação ao Congresso, né? Quando estivesse lá. Eu lembro quando você disse aqui que não é possível em um país de 200 e lá vai pancada milhões de habitantes, né? Segundo o IBGE. Não apareceu um político de boa índole, né, cara? É, mas é o teu negócio... Ou uma política. Cara, eu acredito. Eu ainda acredito. Ainda acredito que tenha políticos, alguns políticos, alguns, que sejam bons, que pensem, sabe, realmente em fazer a coisa certa. Fazer uma gestão, né? Fazer a coisa certa, né? Uma gestão correta. É, mas o sistema, ele corrompe. Ele corrompe. Torno a dizer. Para mim, Pedro Polo, o sistema nada mais é que a ação dos funcionários públicos efetivos nas três esferas. Sim. Principal, estadual e federal. Não, eu falo assim, a nível do tipo, né, do cara que exerce um cargo político. O sistema obriga ele a agitar da forma que... Ele pode entrar com uma boa vontade, né? O delegado lá em Itaporã que pediu a renúncia. Quando eu estava fora, eu achava que era assim, que eu tinha muita vontade de fazer, mas eu vi aqui que o sistema não deixa de trabalhar. Não deixa mesmo. E se você for trabalhar, você tem que entrar no sistema. Se você quiser continuar, você tem que entrar no sistema. E o que o sistema exige de você? Que você faça as coisas do... Conforme o sistema... É, e o que que é isso? É uma coisa devagar, uma coisa que não leva a nada, uma coisa que você tem que estar sempre negociando, está sempre fazendo... Quer dizer, você não consegue cumprir aquilo que você quer. Luiz, eu imagino assim, no funcionalismo público estadual, em algum lugar deve ter o ranking de despesa com pessoal. Sim. no estado. São quantos estados no Brasil? 20 lá, qual que é? 26, não sei. Ao todo, somando o Distrito Federal e o Distrito Estadual dá 24, né? Não sei. Então vamos pegar isso aí e vamos fazer o ranking. O ranking, um dia. Porque daqui pra frente, acabou. A partir de 17 horas de domingo, Luiz, aqui no podcast, acabou a eleição, né? Vai ser eleição 2024. É, já começa um outro... Uma outra coisa, e não adianta os caras falarem que não é assim, o prefeito, os vereadores aí, e partidos políticos, eles não estão enganando o povo, né? Eles estão pensando em 24, 2024. Olha que nome sugestivo. Sim. E número, né? E vamos fazer um ranking de quanto gasta com o pessoal nos estados e qual é a eficácia da máquina administrativa. Qual é a eficácia, Luiz? Uma boa ideia. Não é? Mas vamos fazer também, Itaí, pegando Itaí, em volta de Itaí, ele faz divisa com 10 municípios. 10, 10. Dois grandes municípios em termos de arrecadação, presumo eu. O Varei e Itapeba. O Varei e Itapeba. E os outros próximos à Neta, Qualitube. E vamos também fazer o ranking. O ranking de quanto é gasto com folha de... com o pessoal, com o pessoal, com a máquina administrativa. Em termos de pessoal. E em termos também do tamanho do município, do tamanho da prestação de serviço que ele oferece e de número de funcionários. Isso. Não é? Dados, dados. A última pesquisa que foi feita nesse sentido, o levantamento, Itaí disparado nos municípios da estrutura de Itaí. E está disparado em termos de salariais, em termos de remuneração do funcionário público municipal. Hora extra, salário base, gratificações, hora extra. Você entendeu? E vamos, em termos federais, quanto que é gasto? E quanto são? Porque eu ia comentar isso hoje aqui. O presidente que está lá, os dois candidatos a presidente, eles usaram essa máquina muito bem usada. Montaram. Então, eu ouso dizer que a equipe, não tenho conhecimento sobre isso, mas que a equipe tem o conhecimento, como muitos entendidos aí, que a equipe que o Bolsonaro montou, rapaz, tem que se reconhecer que trabalhou correto. Tanto que elegeu, não elegeu senadores e tal. Fez o maior número, tanto na Câmara quanto no Senado. No Senado. E o Lula, quando entrou, ele entrou com o PT, que ele falou, rapaz, conta a história dos dois primeiros anos do governo Lula. E depois a equipe dele lá, a maioria não está mais com ele, né? Começaram a usufruir, depois de ficarem dois anos montando, tudo que o Fernando Henrique deixou, né? A dona Ruth, porque o Fernando Henrique, a esposa dele, infernal, infernal. Os programas que ela deixou, ela. O Fernando Henrique é tão enganador como político e sociólogo, que ele não conseguiu estruturar o que a mulher, a esposa dele, pensou de bom, rapaz. E o PT conseguiu. Parabéns para o PT. PT não, né? Aquela equipe de governo. Sim. Que rapaz, né? E você falou uma verdade, cara, e espero que não aconteça a partir das 17 horas. Eu acho que não, né? Mas não é improvável. Mas você sempre falou. A política, a campanha dessa vez, foi nivelada por baixo. Bem, bem por baixo. Bem por baixo. Tanto é que eu falei hoje, né? Hoje nós vamos ter um debate, vamos ter mais um show de Mesterol na Globo, né? É. É verdade. Vai ser um xingando o outro novamente, né? Torna, vamos reconhecer. A Globo perdeu muito dinheiro porque ela é frontalmente, descaradamente, maliciosamente, e há, vamos dizer... Não sei o que tá... Tendenciosamente. Tendenciosa. Ela é anti-Bolsonaro. Sim, ela é. Porque lá pra trás, ela foi anti-Lula. Sim. O que é que segurou na lenda que a Globo tinha comprado equipamentos pro Projac e o Lula, no primeiro ou segundo ano de governo dele, dos quatro anos, ele ficou, ele tem que ter uma guia pra liberação. Sim. E ele segurou. E como que, de repente, a Globo é a favor? É. Algum motivo tem, né? E muito, né? Muito. É só prestar atenção, né? É só prestar atenção. Mas é só um negócio, né? A eleição vai se encerrar agora no domingo. A gente tá vendo uma campanha aí, já falando, nivelada por baixo. Baixo. Nivelada por baixo. Baixo. Candidatos que... É nivelado a campanha em si, né? Como ela tá sendo feita. E nivelados os candidatos por baixo também, né? Porque se eu sempre analisar a trajetória do Lula até aqui e o governo Bolsonaro, todas as besteiras que ele fez também, a gente chegou à conclusão que o país vai estar em péssimas mãos. Tanto faz de um como o outro. Cara, eu... Mas temos que enfrentar, temos que encarar. Eu pergunto, dizem por aí que houve uma reunião no começo do governo Bolsonaro com os prefeitos em Brasília, né? O famoso beijamão, né? Prefeitos ou governadores? Prefeitos. E lá naquela reunião, os prefeitos, não sei quantos tinham lá... Devem ser capitais, né? Cinco mil, não. Tem prefeito pra caramba. Se eu procurar no noticiário aí, eu tenho. O Lula se comprometeu via... Desculpa. Bolsonaro. Bolsonaro via Eduardo Guedes, é isso? Ministro da Fazenda? Paulo Guedes. Paulo Guedes. Ele se comprometeu a transferir mais recursos aos municípios e com a alegação que no município é onde tudo se inicia, né? Se inicia. Não, é onde vive o povo. Sim, é onde se inicia, é onde começa tudo ali. Onde o povo vive. E que a personagem, entre aspas, vamos assim dizer, do Estado e a personagem, entre aspas, da União, na verdade, naquela ocasião, e é correto, é ficcional, né? Porque em algum momento alguém disse, ó, esse território aqui é o território brasileiro, mas, na verdade, o Brasil só existe em razão da existência dos municípios, né? Municípios. Se passou dinheiro, se não passou dinheiro, se vier o recurso, se não veio, quem tem que dizer são os prefeitos, né? Sim. Mas que os prefeitos pegaram nos últimos 18 meses uma vida, uma bonanza, dinheiro em caixa. É, e outro, né? Os prefeitos, além de pegar dinheiro em caixa, pegaram também o dinheiro devido à pandemia, né? E tiveram o privilégio de, dentro da pandemia, não precisar contratar ninguém, não precisar dar aumento para funcionários. Isso, é. Teve esse momento. Mas aqui está aí, por exemplo, aqui está aí, vamos assim dizer, nunca antes na história desse país, desse município, em dezembro, eu já citei aqui, a Câmara aprovou, sim, em pleno recesso legislativo, começa dia 5, né? 6, 5, 6 de dezembro, vai até 31 de janeiro. Moleza de ser vereador, não é, mano? É bom, né? Viu? Eles aprovaram uma lei que, se você ler, rapaz, você não queira saber como foi bem esquematizado para que os funcionários públicos estaduais, municipais, desculpe, tivessem um ganho. Mas se você for ver a lei dos quase 800 funcionários públicos municipais, essa lei, ela enquadra, entre aspas, cargas de nível superior. Um dia nós vamos falar isso aqui. E por que é feito o sistema, assim, e ganha bem, cara? E se você for ver a lei, um funcionário público municipal, que ele está aí, tem uns 350, vamos pôr 300, são 800, vamos pôr 350, se não for mais, que é a nível oitava sério. Sim, vira de ponta cabeça a lei, de dezembro do ano passado, de autoria do Zé Ramiro. Interessante. Eu estava... Eu penso assim, independente de quem seja presidente, dificilmente as verbas, o dinheiro que vai para o Brasil e volta, em razão da lei, volta para o Estado e volta para os municípios, vai ter a mesma proporção de agora. Se deixar o Paulo Guedes lá, vai ter que ter uma cobrança nos prefeitos, né? Porque os caras lá dão engraçado. Sim. Um prefeito que na lua, na lei orçamentária anual, reserva para o bel prazer da despesa que ele acha que tem que ser feita, quase 7 milhões, de um orçamento de 187, comprometido assim de pancada, 40%, quase 85% entre despesa de pessoal e saúde e educação. do que sobra, que é 4, 5% de custeio, que eles falam, de 187, um dá um milhão e pouco. Ele quase pegou para ele gastar. Os vereadores vão votar a lua. Já é campanha. Para ele, o prefeito Zé Ramiro, gastar, claro que... Mas se a gente for analisar... Agora, você imagina, você disse para mim aqui que está muito comprometido a lua, o orçamento federal do ano que vem. Sim. Você disse, vai ter dificuldade quem governar. Não importa seja Bolsonaro, não importa seja... Isso já está aprovado, né? Isso, a lua... Não, vai ser aprovado até dia 20. Mas já está... Ah, já está praticamente aprovado. Eles vão pegar deputados, né? Início aí. Se está comprometido, de onde que eles vão segurar o dinheiro? De quem? Dos municípios. Dos municípios. Primeiro, vamos segurar o Estado. O Estado segurou o município. É, e a vida segue. E daí? Se segue. E daí? Se você... É, o que nós comentamos, né? Agora, a partir do ano que vem, que a gente vai... A partir de um minuto das 17 horas do dia 30. Porque esse ano ainda está no planejamento do ano passado. Isso, perfeito. E a gente tem já, como vai ser aprovado aqui daí também, já tem praticamente do ano que vem, né? Mas agora a gente vai começar a ver a administração municipal de cada localidade. A capacidade de gestão, né? Porque agora, quer ou quer ou não, vai minguar. Vai minguar muita coisa. Eu acho que não... Não sei se é minguar, não vem mais aquela quantia, né? Então, vai minguar, vai diminuir. É. Vai diminuir. Até porque o governo vai ter que se estruturar, vai ter que ver como é que funciona, vai ter que... Vão ter que criar novas medidas. Tem que correr atrás. Se trocar o governo do Estado, mudança total. Não, o governo do Estado de São Paulo vai trocar, né? É, vai trocar. Fazer bem, depois de 30 anos, é é. Se trocar o federal, mudança total. Até começar a gatinha... Então, agora que a gente vai começar a ver a verdadeira administração municipal. O uso, a gestão do dinheiro público. Gestão do dinheiro perfeito, da coisa pública. Porque até agora... Foi uma beleza, não. Foi uma bolança. Choveu o dinheiro. Tá parecendo o Silvio Santos no programa dele. Quem quer dinheiro, e vai, e vai, e vai. Mais ou menos assim. Boa imagem. Então, todo mundo nadou de braçado. O sistema, só distribuindo. Todo mundo nadou de braçado. Todos os prefeitos... Se não fez, é porque é ruim mesmo. Isso, perfeito. Mas, dinheiro veio. Dinheiro veio pra fazer. E só na pandemia, o que veio de dinheiro. E esse dinheiro não foi gasto na pandemia, como era pra ser gasto. Vamos ver se a promotoria brasileira é só papo ou é brava mesmo. Eles vão pedir explicação das despesas da pandemia, né? Então, a partir do ano que vem, a gente vai começar a ver como é a gestão do dinheiro público. Isso em todos os municípios. Em todos, todos os municípios. Estados. Independente de Pedro, de Zé, do João, do Paulo. Perfeito. De equipe. De equipe. Agora que nós vamos ver. Agora é a hora de... Eles falam assim, pô, agora tem que segurar. Mas, pra eles, não é a hora de segurar. Você viu a lua do município de Itaí? Rapaz, não seguraram nada, não. Não, mas eu tô falando, né? Mas esse dinheiro existe. Esse dinheiro existe. É verbo? Esse dinheiro praticamente existe. Eles não iam fazer um orçamento se não tivessem... É previsão, né? É previsão. Então, eles têm, por exemplo, já tem um X, a previsão é essa. O prefeito de Itaí, nesse ano de 2022, espero que termine com o 13º salário de dezembro e tal. Sim, com certeza que isso vai. Não é? Ele não teve problema de... Se você diminui a arrecadação, a folha de pagamento aumenta. Aumenta, sim. E ela tem um limite. Sim. Diminuiu a arrecadação, os funcionários. E o sistema, o chamado sistema que está aí é tão forte que eles paralisam a administração se não pagar o que eles querem. Eles paralisam, mano. É forte, né? Vamos falar um dia sobre isso. Mas vamos... Dentro do sistema, chamado sistema que está aí, tem os cartórios que ficam dentro do Paço Municipal e o único fora do Paço Municipal é a garagem, que a coisa não é fácil, não. Não é difícil, né? Tem um outro cartório que são o pessoal da ambulância que chamam que está aí. Atual administração de 17 motoristas tem 27, 30. Se subir a folha de pagamento, eles vão tirar da onde mais gasta. Ah, se tem 27 motoristas, 27 vai chegar a 20, dá para continuar pagando e 7 vai voltar ao seu setor de origem. É tão enfronhado isso, é tão encaracado. Rapaz, mas por que é assim? Porque o Lula, o Bolsonaro, vamos ver agora sendo o Tarcísio, vai ser a primeira experiência de praticar ato político-administrativo, que é governar? Sim. Você entendeu? É uma coisa ser ministro, só coisa ser governar. O ministro compra uma meta do mandante, do presidente. Ele é um executor que demonstrou capacidade, etc e tal. E política também, né? Capacidade. Mas não é por isso. Nós vamos ver agora, porque os governadores, aqui no Rio Grande do Estado de São Paulo tem 645 municípios, os governadores vão ter que, na equipe dele lá, não sei quem vai ser o ministro da Fazenda, o secretário de Fazenda do Estado de São Paulo, em se elegendo o Tarcísio, se eleger o Haddad, vai ser quem o Lula quer. O Lula quer governar o Estado de São Paulo e vai ser candidato governador. Mas terminando, Luiz, bem rapidinho, eles vão ter que estudar as leis orçamentárias anuais que foram aprovadas. Sim. Eu fui, tive uma reunião, não consigo lembrar o nome do município, mas apareceu um município lá numa reunião que teve em Tupã, lá na visita do candidato Tarcísio. Apareceu o nome do município, estava lembrando uma prefeita, não memorizei. Luizinho, eu nunca tinha ouvido falar desse município, deve ser da região. Um dia eu vou levantar, nome de flor, qualquer coisa assim. Eu não lembro agora. Não era Lorena? Não, não é. Próximo a Tupã, aqueles lá. Bastos, né? Então, ela tem uma lua, né? Sim, tem que ter, né? Barão de Antonina, que você conhece muito bem. Tem que ter. Ela sobrevive sem o FPM? Ah, não sobrevive. O município sem o fundo de participação? Não, não sobrevive. E daí? De jeito nenhum. Então, essa estrutura que nós vamos ver os prefeitos, se eles vão ser aqueles que vão bater canequinha lá e choramingar no Palácio dos Bordenantes ou lá no Tuanalto, em Brasília, ou eles vão ser aqueles que com aquilo que eles têm, eles têm a capacidade de gestão. Só que tem a máquina. Sim, tem a máquina administrativa. Que é o sistema. E nós vamos testemunhar. E tem 2024. Vamos torcer para que a gente esteja enganado com tudo isso, que realmente o governo consiga... Não, que o povo, que seja bom para o povo, cara. Sim, sim. Que traga um emprego, que traga boas escolas. Sim, importantíssimo isso, né? O restante vai se levar. Vem de acréscimo. Vem. Pessoal, estamos terminando nosso podcast, Pedro Paulo, meia hora já. Quer falar mais alguma coisa? Não, despeço de todo mundo. Eu já sei que todo mundo tem seu candidato na cabeça. Tem aquele que vai votar em branco, aquele que vai votar em nulo. Mas eu peço que, da maneira que voto, seja consciente e que esqueça o partidarismo. Não brigue com o vizinho, com amigos, né? Sim, eu ia falar a mesma coisa, né? Dia 31 está aí, dia 30, né? Está aí. É a chance que você tem de colocar na urna o seu desejo de melhora para o país, seja ele qual for, é seu, né? Então vote consciente, vote com respeito ao adversário, porque não existe inimigo. É, não existe não. Que depois, nas comemorações também, elas sejam contentas, que não se extraporem, que não torne isso uma... Que respeite a vontade do outro, né? Isso, é. E que amizade, se tiver meio estrambelhada, que volte a ser firme, né? Ser firme, né? Ser firme, porque o dia a dia é que conta. É, as pessoas que estão ao nosso lado, né? A gente vive no município, vamos falar de Itaí, quase 30 mil pessoas, mas a gente conhece todo mundo, sabe quem que é quem. Tem que respeitar a vontade de todos, né? Tem que respeitar todo mundo. Abraço a todos, boa sorte, votem consciente, mas eu peço mais uma vez. Fiquem com Deus, tchau, tchau, beijo no coração.